A tragédia de Brumadinho, onde barragens se romperam e causaram, além de prejuízos materiais, mortes diversas, completou seis meses ontem, dia 25 de julho. Durante todo este período e até hoje, os trabalhos de buscas continuam no local. Você vai conhecer agora alguns dos personagens vaginenses que participam de todo este trabalho. Numa simples comparação, se fosse linear, a área afetada em Brumadinho pelo rompimento da barragem daria uns 10 quilômetros de acomodação de 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, cenário que o Major Dias encontrou o dia seguinte à tragédia. Ficou duas semanas seguidas, no planejamento da logística de atuação dos bombeiros e no resgate de corpos. Bom, foi uma operação muito complexa, é uma operação muito complexa pela sua magnitude. O Corpo de Bombeiros teve um pronto emprego imediato com o acionamento para a ocorrência. Ali foram empregados diversos setores da instituição, justamente para poder já montar um staff de comando de forma que a gente conseguisse o mais rápido possível atender a demanda naquele local e fazer as buscas necessárias a fim de buscar as pessoas ainda que estavam vivas no desastre. A instituição não trabalha só com a parte braçal operacional, ela usa muito da seção de inteligência e neste caso foi fundamental, onde foram plotados e mapeados toda a área por ser muito grande, por ter sido um problema com a dimensão muito grande, o trabalho de inteligência foi fundamental para que a gente pudesse colocar as equipes em locais estratégicos e pontuais, dando assim um resultado muito positivo nas buscas iniciais e até o presente momento. Apesar de serem preparados para os atendimentos de sinistros, atuar num cenário de operações de alto risco, além do resgate de corpos, durante seis meses, os bombeiros tiveram que dar apoio psicológico à população de Brumadinho. No âmbito profissional, ela foi algo que expandiu muito a questão da atuação da corporação, no sentido de agrupar diversas unidades, frações, os militares ao longo do Estado, numa mesma operação, num mesmo comando. Então isso aí trouxe maior integração para os militares da corporação. No âmbito pessoal, a busca, a recuperação de vítimas, de corpos, ela já é do dia a dia do bombeiro militar. Porém, com essa operação, que tem dimensões gigantescas, tudo isso veio num volume muito maior. Então, desse ponto de vista, é uma operação marcante, estar em contato com toda a tragédia. Você acaba conhecendo, de repente, alguns familiares, tendo contato com os familiares, conhecendo alguns dramas pessoais. Então, isso tudo aí traz uma carga muito grande para o militar. E, diametralmente, ela aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de recuperar todas essas vítimas que estão desaparecidas. Porque, afinal de contas, para aquela família que ainda não recebeu o ente dela desaparecido, ainda há muito trabalho a ser feito. Sargento Patrick enfrentou uma jornada diária de 12 horas de trabalhos, num ambiente onde se alternavam arrastejos e mergulhos em meio à lama. Profissionalmente, foi uma experiência grandiosa. Nós pudemos comprovar a coesão dos treinamentos do corpo de bombeiros, tropas de várias partes do Estado, trabalhando juntas, unidas e desempenhando um serviço de excelência. É uma experiência que marca para o resto da vida, tanto o militar quanto a família do militar, pelo risco e pela situação de preocupação enquanto nós estávamos trabalhando lá. Mas é gratificante saber que a gente está podendo desempenhar aquilo para o qual a gente foi treinado, podendo ajudar outras pessoas, resolver a dificuldade de outras pessoas. Agora mesmo passados seis meses, os senhores precisam estar fazendo os exames físicos de sangue, por exemplo, para verificar se não houve a contaminação? Sim, nós fizemos os exames todas as vezes que estivemos em contato, nas semanas de trabalho e vamos permanecer realizando exames e controles fisiológicos durante determinado tempo. O reconhecimento do trabalho prestado pelos bombeiros de Minas já ultrapassou os quadrantes do país. Motivo de orgulho para quem trabalha na corporação e para os mineiros. O militar, na ânsia de dar uma resposta para essas famílias, reencontrar essas vítimas desaparecidas, ele muitas vezes vai além dos limites dele, nessa ânsia de oferecer esse conforto. A despeito das vítimas desaparecidas, a gente não vai descansar enquanto a gente não oferecer esse conforto, essa resposta definitiva para as famílias que ainda estão buscando seus entes queridos. Temos diariamente os treinamentos físicos na instituição, os treinamentos técnicos profissionais também, e foi uma oportunidade de verificar que realmente são importantes, porque muitas vezes chega o final da operação e o bombeiro militar ainda quer dar um pouco mais para poder resolver a situação daquele familiar que está esperando o ente querido. Então, os deslocamentos são muito difíceis, principalmente no terreno fluidificado, muitas vezes a gente precisa nadar na lama, rastejar. São grandes deslocamentos feitos diversas vezes por dia, mas nós conseguimos comprovar que realmente estamos no caminho certo. A instituição por si só, ela já é uma instituição, ela tem o objetivo de amparar a sociedade. Então, mesmo sabendo da dificuldade da operação, a instituição em momento algum desamparou a sociedade que estava ali ao entorno, porque muitos ali perderam o seu ente, mantiveram, ainda estão com o seu ente desaparecido. Então, a sociedade trouxe, a instituição trouxe a sociedade para dentro da instituição, de forma que nós pudéssemos ampará-los e ter o compromisso de fazer o máximo que a instituição puder, de forma a entregar à sociedade o seu ente querido, para que ele faça as suas despedidas da melhor forma possível.